O Azulão entrou em campo após uma derrota para o São José dos Pinhais na casa do adversário no último sábado. A expectativa, jogando em casa, era que o time vencesse e somasse os três pontos. Mas com bola rolando, não foi bem assim. Na primeira etapa da sexta rodada do Paranaense da segunda divisão, o União teve boas chances e até finalizou mais que o adversário Araucária. Só que a bola não entrou e nada de gol até o intervalo. Na segunda etapa, o time beltronense continuou criando boas chances, mas na hora do gol não dava certo. Final 0x0 no estádio anilado. Com este, o time beltronense soma três empates em seis jogos. Com o resultado, o Azulão chega a nove pontos e está em quinto colocado na tabela de classificação. O próximo compromisso será contra o Prudentópolis na casa do adversário em jogo válido pela sétima rodada da segunda divisão do Paranaense de Futebol.